BBB 22. Laís explica Torpedo enviado a Linda Quebrada. Interpretaram errado. É porque ficou confuso mesmo, Laís. Vamos falar a verdade, né? Depois, né, daquela confusão toda, né, do Torpedo anônimo que a Laís mandou pra Lin, perguntando se estava solteiro, e a gente explicou bastante sobre isso aqui no canal. Depois o Tadeu lá no Ao Vivo, né, falou, né, pra elas, quem tá solteira, e pra eles, quem tá solteirou, e ainda chegou pra Lin, e ainda falou pra Lin, né, explicar sobre a tatuagem na testa e como que as pessoas devem se referir a ela, né? Eu acho que o fato, a Eslovênia se atrapalhou mais do que a Laís, mas a Laís aqui realmente ficou um pouco complicado essa história do Torpedo, e agora ela se explicou em relação a isso, né, o medo, né, de estar cancelada aqui fora. Depois de ter explicado a Linda Quebrada sobre o Torpedo em que usava o pronome no masculino, a médica Laís Caldas também deixou explicar ao público, decidiu explicar ao público o motivo do mal-entendido aos telespectadores do BBB22 durante o raio-x dessa terça-feira. A dermatologista justificou que a sua intenção tinha sido parafrasear Lin e não fazer a pergunta para ela, por isso a confusão, certo? Então ela estava repetindo a Lin, ela estava falando como se fosse a Lin, um memezinho que ela usou, entende? Foi basicamente isso, só que ficou muito confuso, e você mandar justamente para a travesti, é isso daí, que teve já confusão no sentido de como se referir ou não, isso que é complicado. Mas olha só, ó, eu escrevi o Torpedo repetindo o que a Lin disse na apresentação dela, mas algumas pessoas interpretaram errado, afirmou a Laís. No programa de domingo, durante o Ao Vivo, Tadeu pediu para que a cantora Linda Quebrada explicasse por quais pronomes deve ser chamada. Depois disso, a médica chamou Lin para conversar e explicar o Torpedo que, segundo ela, foi mal interpretado. Falamos sobre isso aqui no canal, inclusive, né? A Lin, que bom que ela é de boa em relação a isso, porque se fosse talvez uma outra travesti, uma outra trans, uma outra pessoa que fosse mais militante e fosse talvez uma pessoa difícil de lidar, talvez estaria ali causando um mal e ali dentro, né? Mas realmente ficou muito estranho esse Torpedo que a Laís mandou para a Lin. Mas depois a gente entendeu que foi uma piada interna, né? Para quem não entendeu, na hora das apresentações ali, de todo mundo, né, que eles fizeram depois que entrou a Lin, o Arthur e a Jade, eles fizeram as apresentações ali na sala e todo homem que falava, toda vez que o homem ia falar alguma coisa, A Lin chegava e falava assim, tá solteiro? Tem gente perguntando. Você tá solteiro? Tem gente perguntando. Aí, tipo, virou um memezinho, virou uma piadinha interna ali deles. Aí a Laís, tipo, foi dar uma brincadeirinha, uma zoada e falou, tá solteiro? Tem gente perguntando. Entendeu? Que é a frase que a Lin repetiu várias vezes. Então ela não estava perguntando para a Lin se ela estava solteiro, no caso, né, que ela usou o masculino. Ela estava repetindo uma frase que foi muito falada pela Lin como se fosse um meme. É difícil entender isso aqui fora, entendeu? Principalmente lá tendo, já tendo essa pauta da Eslovênia se confundindo lá dentro. Então realmente ficou complicadinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma